A nova vacina contra a Covid-19 já se encontra acessível nas salas de vacinação de Pato Branco. Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, essa vacina, ela entra na rotina, como já era a Pfizer Baby. A Pfizer Baby, ela não será mais utilizada nas nossas salas de vacinação. Então, crianças que iniciaram o esquema com a Pfizer Baby vão terminar com a nova vacina da Covid. Crianças que fizeram o esquema de 3 doses da Pfizer Baby precisam fazer uma atualização com essa nova vacina, 3 meses após a última dose. E crianças não vacinadas, ainda nessa faixa etária, precisam realizar 2 doses dessa vacina, com intervalo de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose. População acima de 5 anos somente receberá a nova vacina da Covid se fizer parte dos grupos prioritários. Os grupos prioritários para a nova vacina são gestantes, puérperas, que é aquelas mulheres que ganharam bebê no pós-parto até 45 dias, trabalhadores de saúde, idosos ou população que tem alguma comorbidade. Para este público se indica uma nova vacina com essa nova cepa atualizada, 3 meses após a última dose recebida da Covid, e pessoas que não têm o esquema vão fazer apenas uma dose. Em Pato Branco foram disponibilizadas 2 mil doses do imunizante. As vacinas estão disponíveis na sala de vacina central, com atendimento de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, e nas salas de vacina dos bairros, com atendimento às quartas e quintas, das 8h às 11h da manhã e das 1h às 4h da tarde. Ela é uma vacina que tem uma cepa mais atualizada contra a Covid e as suas variantes. Até por este motivo, pela sua atualização, é que ela vai ser utilizada no lugar das demais.